E aí meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um passo a passo todo detalhado para produzir uma linda vela aromática para deixar sua casa cheia de aconchego e encanto nesse Natal. Bora acompanhar o passo a passo? Vamos fazer uma vela bem linda e para decorar essa vela vai ter essas partes aqui que é desmoldadas. Então eu vou usar a cera de coco tipo dura e aqui eu vou colocar 200 gramas que é o suficiente para eu encher esses moldes. Aqui enquanto ela derrete eu já vou colocar o pavio. Então eu estou usando esse pavio aqui que ele já vem pronto, é um pavio parafinado e ele é mais durinho. Então facilita na hora de colocar aqui no molde. Esses moldes eles não vêm furados, então você tem que furar e fazer um corte aqui na lateral para facilitar na hora de desmoldar. Então esse molde aqui é de um Papai Noel, aí tem esse outro aqui que é de árvore de Natal, o outro é uma árvore tossida e essa árvore aqui é mais simples mesmo na hora de retirar. Então aqui esses moldes todos eles são da Cliqueceira. Na verdade todos os materiais que eu estou usando aqui você encontra lá na loja da Cliqueceiras. Eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição. E o legal é que você vai encontrar todo o material de apoio e também a matéria-prima para você produzir as suas velas. Inclusive aqui essas essências maravilhosas são de lá. Tem de lavanda, capa-limão, bambu, cada uma melhor que a outra. Mas eu vou usar para essas velas aqui de Natal, cravo e canela, que eu acho que combina muito. Então eu já vou colocar aqui a fragrância que dê a quantidade desses moldes aqui que eu vou fazer. E aqui eu vou olhar se está na temperatura ideal. Eu sempre coloco quando está abaixo de 60 graus. Então eu adiciono a essência, mexo. E aqui eu vou separar nessa canequinha porque eu vou colocar esse corante aqui para dar a tonalidade dessas velas. Então essa primeira aqui eu vou fazer na cor vermelha e eu vou fazer nesse molde aqui de árvore de Natal tossida. Então eu coloquei aqui o corante e eu venho e adiciono a cera aqui dentro e mexo bem. Aqui eu faço separadamente. Eu sempre aqueço primeiro o corante para ele derreter e depois eu adiciono a cera. Aí aqui eu passo o soprador também. É bem rapidinho assim no molde. Venho com elástico e coloco aqui para prender. Porque como eu abri aqui na lateral, então você tem que colocar o elástico para a cera não vazar. Aí eu já coloco aqui o centralizador do pavio e agora é só adicionar a cera aqui dentro. Então eu vou colocar até chegar aqui em cima. Esse molde aqui ele pega 40 gramas. Então eu já separei a quantidade exata para poder colocar. Eu vou deixar também na descrição o link do meu curso de velas aromáticas. Que lá eu ensino a fazer vários tipos de velas diferentes. É um curso completo e está com um valor super acessível. Então para você que deseja ter uma renda extra, iniciar aí no mercado de velas aromáticas. Que é um mercado extremamente lucrativo. Então eu vou deixar o link para você conhecer o curso e abraçar essa oportunidade. Essa segunda vela aqui eu vou fazer ela na cor verde. Então eu já derreti aqui a quantidade. Aí eu vou fazer essa que é uma vela menorzinha. E essa outra aqui, esse pinheiro aqui, eu vou fazer também na cor verde. Esse outro molde aqui é o Papai Noel. Então eu vou deixar ele com a cera normal, sem coloração. E aqui eu vou aguardar solidificar. E enquanto isso eu vou fazer a base dessa vela. Então eu já vou pesar aqui o nosso blend de coco para fazer a parte num recipiente. Então aqui eu vou colocar 200 gramas. E eu escolhi a fragrância Vanilla. Então como é 200 gramas, aqui vai precisar de 20 gramas dessa essência. Aí aqui eu vou pesar. Vou olhar a temperatura também para colocar aqui na temperatura abaixo de 60 graus. Mexo bem e aqui eu vou usar esse vaso que ele é bem grande mesmo. É um recipiente maior. Você encontra ele nessas lojas de utilidade. Então aqui eu passo um pouquinho só para dor. Ele fica parecendo um globo, na verdade. E aqui eu venho e adiciono a cera para fazer essa parte aqui no fundo. Então depende do tamanho aí do seu vidro. Esse aqui como ele é grande, então eu vou colocar 200 gramas que dá para fazer essa base. Aí aqui enquanto está endurecendo, eu já vou desmoldar essas velas que eu esperei mais ou menos umas 3 horinhas. Foi o tempo. E aqui eu já vou retirar. Aqui o Papai Noel. Vou tirar aqui essa outra que foi a vela que ela é uma árvore torcida. E aqui como a lateral dela já está cortada aqui do molde, só é você abrir aqui. Aí vai puxando assim nas laterais e depois você pega aqui na vela e consegue retirar. Então esses outros aqui eu também já retirei porque é bem fácil mesmo para você conseguir desmoldar essas velas. Só é pegar aqui e aí você puxa e ela já sai assim perfeita. Final de ano sempre pede brilho, então eu vou usar aqui esse pó de mica. Mas isso aqui é bem opcional, você não precisa colocar. Eu que gosto mesmo de ter um brilho, de ter um toque a mais. Então eu venho aqui com o dedo mesmo e vou dando essas batidinhas assim em cima da vela. E ele vai grudando assim na vela. Então você pode fazer isso com o pincel ou então da forma que eu estou fazendo aqui. Então eu vou passando assim de leve, vou passar em todas. Porque como o verde aqui dessa árvore de Natal já tinha esses detalhes da estrelinha que eu coloquei em dourado. Eu acho que combina ter um pouco de dourado. Então eu vou fazer em todas só para ter uma decoração a mais. Essa parte você pode fazer com a cor prata também, eu acho que fica bonito. Então depende muito do estilo da sua decoração, o jeito que você quiser fazer. Aí aqui eu passo um pouco só para poder posicionar as velas aqui dentro e elas já grudarem aqui na base. Então eu venho aqui e vou olhando a posição para colocar elas. Coloquei primeiro o pinheiro branco, aí venho agora com essa árvore de Natal, vou colocar essa vermelha aqui também. E ela eu vou deixar aqui próximo a branca para realçar mais. Então vou deixar nessa posição, vou colocar o Papai Noel aqui desse lado. Você vai sempre olhando aí para poder encaixar, para eles ficarem bem visíveis. Aí por último eu vou colocar esse aqui, que é menorzinho, nessa parte aqui que ficou faltando. Aí posicionei aqui dentro, venho aqui e aparo o pavio e eu deixo aqui mais ou menos meio centímetro. Então eu vou aparar aqui todos eles e a nossa vela, ela já está pronta. É uma vela que ela fica perfeita, dá para você colocar como centro de mesa aí na sua ceia do Natal. E além de ficar linda na decoração, ela é uma vela que exala bastante porque ela é bem grande. Então ela vai trazer todo o aconchego, todo o charme aí para a sua casa nos festejos do Natal. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Eu tenho certeza que as velas aromáticas trará ainda mais encanto nesse Natal. Eu vou deixar na descrição o link da quinceiras para você ter acesso a todos esses itens que eu usei aqui para produzir essa vela. E se você está chegando agora, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Toda semana eu trago ideias reaproveitando algum material que seria descartado no lixo. E também eu trago assim, ensinando a fazer velas aromáticas. Deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!